Bom, a gente está aqui hoje, dia 17 de dezembro, se manifestando contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte e a reforma do Código Florestal. Ambas as pautas podem parecer pautas diferentes, mas elas são bastante emblemáticas das políticas ambientais brasileiras. O Código Florestal num contexto de interface com as políticas agrárias, principalmente, e a hidrelétrica de Belo Monte num contexto bem das políticas energéticas também. Então, assim, do ponto de vista do que a gente está querendo trazer aqui, principalmente a gente quer romper com algumas assimetrias de poder. Porque a gente tem de um lado o governo federal, atrelado a uma série de interesses políticos e com algumas empreiteiras também, e os ruralistas, no caso do Código Florestal, sempre defendendo os interesses deles em detrimento de uma reforma agrária, no caso do Código, em detrimento de uma política de fato sustentável do ponto de vista ambiental. E também de uma política que prioriza a defesa dos direitos humanos e a igualdade. Então, por que eu falo que é uma quebra da simetria? Porque o discurso deles é um poder que está sendo sobreposto ao interesse do coletivo. Então, a gente está aqui para manifestar, para fazer o contraponto do interesse da coletividade, da sociedade civil, que é contra a reforma do Código Florestal e que é contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Então, é para isso, basicamente, que a gente está aqui. Vocês são de uma ONG? Aqui tem vários movimentos. Aqui tem o Vedas, que é em defesa dos animais. Tem o Movimento Brasil pelas Florestas, que é o movimento que eu participo. Tem o Xingo Vivo para Sempre também. E tem algumas etnias indígenas que estão participando aqui com a gente. A gente gostaria de caracterizar esse movimento como não institucionalizado. Ele é um movimento que emergiu de uma problemática real, que a sociedade civil está descontente e que quer pautar isso. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. E que quer se opor a tudo isso que está acontecendo. Obrigado.